Opa! E aí, galerinha? Estão tranquilos? Galera, o que é isso aqui? Isso aqui são cadeias que eu encontrei jogadas fora, né? Todas elas têm um defeito, galera. Estavam no lixo, né? E eu, bolando alguma coisa aqui, antes da gente começar o projetinho, a gente finalizou o nosso envenenado, né? E antes de eu começar o projetinho, eu pensei o seguinte. O que acontece com isso daqui? São problemas que, às vezes, dava para restaurar e pôr em funcionamento de novo. E criei uma oportunidade de passar algumas dicas para vocês. Tem muita gente que não quer perder tempo, estragou, ficou velho, ganhou, joga fora e compra outra zero. Mas tem muita gente que gostam, né? Por hobby, né? Por hobby. Porque, às vezes, tem até condições de comprar um novo, mas por hobby, gosta de aventurar em conserto, né? Eu, particularmente, gosto demais de fazer isso aqui. Um alto desafio próprio para mim, né? É um hobby da gente. Então, o que acontece? E, com isso, eu posso fornecer dicas para vocês. E, pensando nesse caso, o que eu pensei? Eu falei assim, eu vou abrir uma oportunidade, né? Para você ganhar essa máscara e esse equipamento de solda que dá para você resolver esses probleminhas aqui, né? Eu vou abrir essa oportunidade para vocês. Vai funcionar o seguinte. Nós estamos com 259 inscritos. Nós vamos fazer o seguinte. Eu vou começar, hoje, o primeiro vídeo, consertando uma delas, certo? E aí, eu vou consertar a segunda. Vou consertar a terceira. Vou consertar a quarta. E, com isso, eu vou ganhando tempo para dar 260 inscritos. Enterando os 260, nós vamos sortear esse equipamento aqui em um dos vídeos dos consertos aqui, né? O que acontece? Se eu arrumar uma e nós enterarmos 260 com um, vai ser os comentários desse vídeo, que vai ser sortear. Se for, se eu não enterar, e aí eu vou arrumar a segunda. Arrumando a segunda, eu posso pegar do primeiro ou do segundo. Então, o seu comentário vai ter que estar nos dois vídeos. Não enterou os 260, vou arrumar a terceira. Eu posso pegar do primeiro vídeo, do segundo vídeo ou do terceiro vídeo. Eu vou escolher na hora, vou entrar ao vivo, vou escolher na hora, aqui junto com vocês, e vamos coletar os comentários de algum desses vídeos aqui. Se terminar todos e não enterar os 260, nós vamos esperar enterar os 260. Enterou os 260 em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vai ter nove vídeos. Eu vou escolher um dos vídeos e vou sortear isso daqui. É um equipamento velho, né? Usado, surrado aqui nessa galeria, né? Mas vai servir para você quebrar um galho aí, certo? Vou mostrar para vocês aqui que está 100% funcionando, né? 100% funcionando, né? Muito topo, equipamento, só o tesourinho do Goiás. Aguenta o maranhado aqui nessa galeria. Supre todas as nossas necessidades, tranquilamente, né? E eu vou estar sorteando. Se não fosse um equipamento bom, eu não teria coragem de presentear você com o equipamento usado, né? Eu compraria um novo que a sorte seria sua, né? Mas é um equipamento usado que eu confio e eu sei que vai suprir as suas necessidades, como suprir as minhas aqui, né? Vou pegar um corpo de prova aqui, né? Colocar um eletrôdinho aqui. Ó, vou colocar aqui no mínimo. 19. 19, tranquilo, e vou pôr no máximo 204. Vira só a manteiga, certo? É equipamento, só o tesourinho. Então, deixa eu mostrar para vocês. Vem aqui para vocês verem que ele está surradinho, mas funciona perfeitamente. Vem aqui. Olha aí, galera, ó. Surradinha. Vou dar uma limpeza nela, né? Mas é uma mascarazinha super top. Ali, ó, você troca a pilha. Aqui você regula, se eu não me engano, esse é o delay. Deixa eu ver aqui. Esse aqui é a sensibilidade e esse aqui é o delay. A sensibilidade é esses dois bichinhos aqui, ó. Que é a claridade que vai ser fornecida aqui, o quanto ela vai ser sensível para apagar. E esse aqui é o quanto que ela vai apagar e depois que a claridade sumir, o tanto que ela vai demorar para acender. Você entendeu? É isso aqui. Aqui é para você fazer o teste. Se apertar aqui, ó. Olha lá, ó. Para você fazer o teste, ela escurece. Está vendo? Olha lá, ó. Ela escurece a tela. Se ela não fazer isso, tem que trocar a pilha. Tirou aqui, é aquela pilha, aquela grandona. Olha lá, ó. É só colocar a outra e só o tesourinho. Algumas não tem como você trocar. Então, quando a bateria dela acaba, o sensor aqui não repõe a carga mais, então aí perdeu. E essa aqui você tem como fazer. Aqui você desliga ela e aqui tem toda, ó. Aqui, ó. Aí ela começa aqui, ó. É a lente 10, lente 11, lente 12 e lente 13. Certo? Então, tem aqui. Isso aqui é o grau de escurecimento. 10 mais clara e assim por diante até ficar bem escuro. Então, essa máscara e essa maquininha Flama 201. Está vendo aí? Surradinha. Por quê? Porque leva para o serviço e volta e é chão e é no porta-mala, no meio de ferragem e tal. E o equipamento está aí 100%. Vou dar uma limpezinha nela para ela chegar bonitinha aí para você. Porque talvez você vai ser o ganhador, né? Mostrar aqui, ó. Também surradinho. Está vendo? Bem surradinho, mas funcionando normal. E o alicatinho também aqui, ó. O porta-eletroda aqui. Surradinho, mas funcionando normal. Então, por que eu vou fazer isso? Porque pode ser uma forma de você ter como brinquedo aí no fundo do seu quintal, né? Você viu aí que a construção do nosso rabetão aqui foi tudo com uma lixadeirinha, né? Uma furadeira e uma máquina de solda. A gente construiu aqui com açucado. Sucado, galera. Todo canto que você vai, você encontra açucado. Todo canto que você vai, né? Então, dá para fazer vários projetinhos. E pode ser uma ponte de renda para você. Lixeira, artesanatos, suporte para vasos de planta. Tanto de chão, com rodinha ou na parede. Lixeira é muito top para vender. Churrasqueira. E isso daqui, ó. Também dá para vender. Hugo, mas isso aí você encontrou no lixo. É lixo. Dá para vender. Você quer ver que dá para vender? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou arrumar e vou pôr aqui na porta. O cara que chegar para comprar, eu vou falar o preço. Mas eu não vou deixar ele embora. Eu vou vender. Certo? Ah, não. Mas, quando você dá? Eu vou vender e vou mostrar para vocês. Tá bom? O que eu vou fazer aqui? Não esqueça. Deixe o comentário. Deixe o comentário. Porque você vai correr o risco na construção. Na reforma delas. O seu comentário vale esse equipamento. Beleza? Então, vamos agora começar a arrumar. Como esse vídeo já tem essa introdução explicando para vocês o que vai acontecer. Eu vou pegar esse daqui, que é o mais fácil de arrumar. Certo? Essa banquete aqui. Caminhoneiro usa. Pescador usa. E aí, eu voltando da igreja, olhei um chão no lixo lá. Falei, mas aquele banquinho parece que está normal. Mas aí, depois, eu vi que ele tem um defeito. Por isso que ele estava no lixo. Mas novo, galera. Novo, novo, novo. O banquinho dele aqui, mostra que ele é novo. Até a etiqueta aqui. Olha aqui para você ver. Até a etiqueta. Ih, tem o nome do dono. Mas eu vou arrumar e vou vender. Se o dono quiser vir buscar, né? Você, Lu Sarense, que jogou isso aqui fora. Se quiser vir buscar, vou vender. Vem cá para você ver qual é o defeito. Dá para ver que ele é novo, galera. Dá uma olhada na coloração disso aqui. É muito novo, muito novo. Os amigos já viram o defeito aí. Olha aí para você ver. Peso máximo recomendado. 90 quilos, né? Olha o que aconteceu. Ele dobrou aqui e o cidadão voltou ele, tentou sentar de novo, ele dobrou de novo, ele voltou ele e pôs no lixo. Falou, não, não tem como. Por que que acontece isso, galera? Depende do lugar que você vai colocar. Quando você põe peso aqui, o esforço é abrir. É abrir aqui, ó. Se for no chão, tipo areia, pode sentar 120 quilos aqui. Eu garanto, garanto na areia, na areia. Mas se for no lugar onde isso daqui, ó, não enfinca no chão, porque senta na areia, isso aqui enterra. Quando ela enterra, né? Ele firma. Você senta aqui. A própria areia aqui, ajuda ele a não querer fazer isso aqui, ó. Mas quando é um piso, isso aqui eu garanto que foi em algum lugar liso, né? É, que deu para ir. Aí pôs o peso aqui. Por que que ele amassa aqui? Porque aqui é o local onde ele vai fazer a força, a alavanca para abrir. Isso aqui escorregou e ele abriu. O furo aqui, o próprio furo, já fragiliza essa região, certo? Esse material é muito fininho. Por quê? Porque a intenção desse banquinho é ele ficar leve, né? E estragar para você comprar outro lá logo, rapidinho. Então por isso que ele faz ele levezinho assim, né? Então o que que acontece? Fez isso daqui, aí acabou. É lixo. Por quê? Sentou aqui de novo, pôs o peso, ele vai entortar aqui de novo. Mas, nós resolvemos o problema, não importa isso aí. O que que nós vamos fazer aqui? A primeira coisa é eu cortar. Eu vou cortar ele bem aqui, arrancar esse pino e cortar ele aqui. E cortar, arrancar esse pino e cortar ele aqui também. Beleza? Deixa eu cortar ele aqui e já mostro para vocês o que que nós vamos fazer. Galera, aqui o que que eu fiz? Tirei o pino, né? O pino tem jeito de você tirar por aqui, fazendo um furo com a furadeira. Ele arranca essa rebarbinha aqui e ele sai. Ou do lado de cá, como eu fiz, corta aquela cabecinha que ele fica do outro lado. Então, abriu, ele já fica dessa forma aí. O que que eu fiz aqui? Eu aproveito logo aonde é o furo, né? Onde é o furo e já abro. Certo? Por quê? Porque ela, ó. Fica as duas pontas ali e aqui que eu posso voltar elas. Tá vendo que ela amassou, ó. Olha como ela amassou aí. Eu enfio um pino aqui agora e venho com o martelinho e vou batendo. Eu deixo ela redondinha novamente. Você entendeu? As duas eu vou fazer esse procedimento. Tá vendo que ela tá amassada aí, ó. Amassou de cá, amassou de lá. Então agora eu vou inserir um pino aqui e vou desamassar aqui com o martelinho. Galera, aqui o que que eu faço? Eu vou pegar, ó. Tá vendo que tá obstruído aqui, ó. Eu peguei uma série de pinos e aí, ó. Esse aqui entrou. Certo? O outro já não entra. Depois eu vou colocando esses mais grossos. Primeiro eu vou ter que começar com esse fininho. Por quê? Porque eu tenho que voltar. Tá vendo que tá amassado aqui, ó. Eu tenho que voltar. Como eu faço isso? Eu coloco ele aqui apoiado. Veja que o pino não apoiou. Eu venho e dou uma pancada nele aqui, ó. Próximo aqui. E vou chegando ele pra lá e vou batendo, ó. Ó. Já dei a volta. Olha como que já ficou aqui. Certo? Então já dei a volta aqui, ó. Agora eu vou usar o mais grosso um pouquinho. Agora ele já consegue entrar, ó. Olha aqui como que já ficou o buraquinho. Vendo? Olha como era. Olha como está. Beleza? Agora eu já consigo introduzir esse daqui, ó. Que, por sinal, entrou justo. Do jeito que eu preciso. Olha que maravilha. Se você tiver um pedação desse aqui, você pode pôr ele até aqui, ó. Pensa num trem que vai ficar bom. Mas aqui, esse aqui, veio até aqui, ó. Já tá ótimo. Vou pegar esse outro. Fazer da mesma forma. E vou mandando ele até aqui também, ó. Por quê? Porque o lugar frágil é aqui perto do furo. Por isso que ele amassa aqui, que é onde faz a alavanca. Então, olha a estrutura que eu vou dar pra esse banquinho aqui, né? Vai aumentar o peso um pouquinho? Vai. Mas aí, não vai dar problema. Vou inserir o outro aqui, a outra parte até aqui. Vou soldar e furar. Que aí eu tenho uma mega resistência dentro desse tubo aqui, ó. E aí eu já aproveito aqui. De lá tá desmontado também. E lá tem o furo também, né? Olha aqui pra você ver. Esse aqui vai ficar forte. Esse aqui vai ficar frágil. Pode querer amassar nesse local. Que por sinal, ó. Já tem um negocinho aqui, ó. Querendo amassar. Tá vendo? Vou cortar aqui e colocar um aqui também. Pra mim estruturar os dois lados. Aí esse banquinho aqui vai ficar 100%. Beleza? Então deixa eu desamassar aqui esse outro ladinho aqui. E fazer esse procedimento aí. E fazer esse procedimento aí. O que é esse ponto de soldo aqui? Que é o seguinte, galera. Eu vou soldar aqui no meio. Certo? Mas o ferro aqui, ó. Eu vou ter um caldeamento. É assim que eu chamo isso aqui. Eu não sei se é o nome certo. O que é que eu faço aqui? O ferro tá aqui dentro? Eu vou aqui, mando ele aqui, ó. E fura, corta esse material aqui e funde, entra pra dentro. Aí eu vou enchendo de dentro pra fora até sair aqui, ó. Isso é travando esse ferro de fora com o de dentro. Certo? Então eu posso fazer isso aqui em vários locais. Mas como eu não quero estragar muito pra cá, eu vou dar um aqui e vou dar outro aqui. Certo? E além da solda aqui no meio e o furo. Então eu vou fazer dessa forma aqui e aqui. Viu aí como é que é fácil? Ah, Hugo, mas esse material é muito fininho. Isso é difícil de tá soldando. É. Fácil não é não, galera. Mas tem um segredinho. Tem umas duas pontinhas aqui? Pois é. O que é que eu faço? Deixa eu mostrar pra vocês aqui que vocês vão entender agora. Deixa eu pegar umas pontinhas. Por que que eu não jogo? Galera, nada eu jogo fora. Ah, Hugo, pra que é isso? Nada eu jogo fora. Escolhi umas maiorzinhas aqui. E eu vou estar mostrando pra vocês. Olha bem o que que eu faço. Eu venho aqui, ó. Se você jogar no chão e pisar nelas assim, elas vão esfarelar e vão sair e ficar todas limpinhas. Certo? Olha aqui pra você ver o segredinho qual. As pontinhas aqui, ó. Aí o que que eu faço? Eu venho aqui. Pega essa pontinha aqui. Isso você pode fazer com arame. O que você quiser. Você bem entender aí. Com prego. Qualquer ferro aí você vai conseguir. Ó. De um pontinho aqui só pra ela pregar. Certo? Aí eu venho aqui, ó. Faço aqui, ó. Trisca ela aqui, ó. Eu venho com a outra aqui, ó. Pronto. Eu já tenho uma haste aqui pra mim vir soldando e fazendo o enchimento. Por quê? Porque eu vou usar a alma desse eletrodo com outra alma aqui para uma queima só. Então eu vou causar mais preenchimento do que fundição. Você entendeu? E é o que eu quero aqui agora, porque o material é fino, né? E aí eu vou fazer essa solda. Deixa eu fazer esse pedacinho aqui e já mostro pra vocês aí. Batendo sempre em cima dessa alma que você tá manuseando aqui pro enchimento. Olha que maravilha e que facilidade. Você entendeu? Ó. Por quê? Você vai causar duas almas de eletrodo pra uma queima só. Então o enchimento é mais. E o material é fraco, não precisa de tanta penetração, né? Qualquer um calorzinho ele funde. Então você consegue fazer uma solda tranquilamente, né? Só que o eletrodo aqui não é fácil. Pra quem tem a prática vai conseguir. Mas quem não tem, usa essa técnica aqui, ó. Que vai ser excelente. E você vai fazer essa solda perfeita, beleza? Então agora eu vou contornar esse lado de cá, o lado de lá. Vou cortar essa daqui. Introduzir o ferro aqui dentro. Pontear também. E fazer os dois furos pra gente pinar. Aí eu já volto com vocês aí pra mostrar como eu vou fazer isso daqui. Aí galera, ó. Tudo feito. Então agora tem um ferro bruto aí dentro. Até mais pesado ficou o nosso banquinho. Feito os quatro, tudo desse jeito aí, né? Agora o que que nós vamos fazer aqui pra colocar esse pino aqui? Peguei um vergalhado daquele de construção, né? Que é um assinho top. Se você tiver um parafuso é mais fácil ainda. Que você pôr um parafuso daqui pra lá. E você pode até soldar no tubo pelo lado de lá. Certo? Porque aí vai ficar com movimento nesse e soldado nesse. Mas aqui como nós não vai gastar um parafuso, aqui, o que que eu vou fazer? Ó. Vou colocar ele aqui. Coloco uma porquinha, né? Deixo uma pontinha pra fora aí. Certo? Deixa eu travar aqui com o lecate aqui. Ó. E simplesmente eu venho aqui e soldo aqui, ó. Prontinho. Soldado aqui agora. Eu posso virar ele e soldar do outro lado. A outra porquinha. Bem apoiadinho. Colocar a outra porca. Tiro o excesso. Tiro o excesso. Tá aí, ó. Prontinho. Prontinho a nossa travinha. Com o movimento 100%. E agora, mega reforçado, galera. Tá aí, galera. Reforcinho concluído. O banquinho, para o meu gosto, ficou melhor do que o novo. O meu gosto? Melhor do que o novo. Eu não sei. Talvez alguém prefere um novo. Mas eu prefiro esse aqui do que um novo. A questão é o seguinte. O que que eu gastei aqui? Meu tempo, energia, duas valentas de eletrola. E um pedacinho de sucar. Né? Um banquinho desse hoje já tá por volta aí dos 40 a 50 reais. Um banquinho desse aqui. Né? Então, recuperar. E melhor do que o novo pra mim. Isso eu tô falando pra mim. Né? Aqui agora nós só faz o seguinte. Quer ver? Quer ver? Olha que top! Então tá aí, ó. Zero bala de novo. Só o tesourinho. Vou pegar, coloquei ele ali fora e vou ver se eu bem doeu. Beleza? Galera? Informação aqui. Pra você, como foi falado, deixa o seu comentário no vídeo pra você concorrer essa inversora de solda e essa máscara. Usada, mas top, 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 top. Quem ganhar, garanto que vai ficar satisfeito. Certo? Tá valendo para todo o território nacional. Porque pra fora, eu tenho vários amigos aí fora do Brasil, mas eu não consigo mandar essa inversora pra você. Peço perdão por isso, né? Agora aqui, dentro do Brasil, a gente consegue mandar ela pra você. Tá bom? Cuidado você. Só deixar um comentário e correr para o outro vídeo, correr para o outro vídeo, correr para o outro vídeo. Porque talvez, dentro do discorrer de algum desses vídeos, eu peço pra você digitar uma palavra-chave. Que aí, na hora do sorteio, eu vou fazer a busca, colocar lá a palavra-chave. Fulana de tal. Tem que falar isso, senão não vale. Então, corre esse risco de eu pedir essa palavra-chave e você sair comentando em todos os vídeos. E pode correr o risco de você não digitar a palavra que eu pedi em algum desses vídeos. E aí você não participar do sorteio. Beleza? Então tá aí, só tenho que agradecer a vocês. Muito obrigado pelo carinho. Não percam os próximos vídeos, porque vai ter muita dica bacana, né? Uma dica que eu ia falar nessa daqui, mas por conta da correria eu não consegui passar. Eu vou passar em alguma dessas outras aqui, que vai ser a mesma coisa por conta do material muito fino, né? Então eu vou dar essa dica pra vocês, que vai ser só o tesourinho, tá bom? Um forte abraço, fica todo mundo com Deus e até o próximo vídeo, se assim o nosso Deus permitir, galera! Um forte abraço, fica todo mundo com Deus e até o próximo vídeo. E aí